Música Olá, muito boa tarde pra vocês. Está começando o Alep TV, primeira edição desta terça-feira, hoje 26 de dezembro de 2017. Na última sessão do ano, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Temir Stocles Filho, apresentou um relatório anual das atividades do Legislativo em 2017. Foi aprovada a mensagem do governo do Estado que moderniza o Ministério Público. A mesa diretora da Assembleia Legislativa publicou a resenha das proposituras que foram apresentadas de janeiro a dezembro de 2017. 521 atos da mesa, 17 portarias, 685 ofícios de caráter geral, 415 ofícios da presidência, 130 projetos de leis ordinárias, 13 projetos de resolução, 778 requerimentos, 12 projetos de leis complementares, 38 decretos legislativos, 1 moção, 18 indicativos de lei, 4 projetos de emenda constitucional, 13 vetos, 53 projetos de lei ordinárias do Executivo e 2 PECs do governo. Um total de 1.010 proposituras dos três poderes e órgãos como o Tribunal de Contas e Defensoria Pública. O Legislativo cumpriu as suas missões. Ontem eu assisti a uma reportagem, um canal de televisão, que citava vários estados com problemas de salários atrasados, até de 2016, 10 terceiros sem pagar, e o Piauí, graças a Deus, não entrou nesta lista. Graças à Assembleia Legislativa, ao empenho do governador, do seu secretário de fazenda, do seu secretário de planejamento, do secretário de administração, é a equipe mais técnica do governo. Nós temos que reconhecer a equipe técnica do governador, o Hélito Dias. Como todo piauiense, como todo brasileiro, nós queremos que 2018 seja melhor do que 2017, que o Brasil volte a crescer. Hoje nós temos muitos desempregados no país, como todo. No momento que o país cresce, o número de desempregados também diminui no nosso país. Em discurso na tribuna, o deputado Mardi Menezes, do PSDB, avaliou de forma positiva o desempenho da bancada de oposição no ano de 2017. O deputado estadual Júlio Arco Verde, do Progressistas, anunciou a assinatura de convênio entre o DETRAN e o Banco do Brasil. Débitos com o Departamento Estadual de Trânsito poderão ser parcelados em até 48 meses. O deputado Francis Lopes, do Partido Republicano Progressista, apresentou balanço de sua atuação parlamentar nos últimos 12 meses e destacou projetos voltados para a educação e cultura. O líder do governo comentou o processo licitatório para a estrada na região de Pimenteiras. Nós estamos acompanhando várias obras hoje que estão em tramitação, assinada, autorizada pelo governador. E essa estrada que liga Pimenteiras à cidade de São Miguel do Tapuio, uma estrada de quase 90 quilômetros de distância, que passa, que é uma PI, que coincide com a BR, e que passa em várias comunidades grandes, muita gente, as pessoas já não suportam mais ter que passar ali diariamente de moto, de carro, com aquelas costelas de vaca, com buracos, enfim, estrada de pisar. Então, é uma reivindicação antiga, não só o governo atual, mas outros governos também, sempre colocavam ela nas suas metas, ela nunca foi feita, finalmente foi autorizado, que cabe ao governador definir, inclusive, em que momento ele dá a ordem de serviço. Mas o fato é que está bastante evoluído, como nunca. Após seis anos em reforma, o mercado público de Esperantina foi entregue à população. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Temisto Cresfilho, participou da solenidade e ressaltou a importância da destinação de emendas parlamentares para beneficiar a população. O mercado público Bernardo Rego Aguiar, inaugurado em 1951, não tinha mais condições de funcionar, até por problemas sanitários. O mercado, reformado e ampliado, era um sonho dos deputados de Esperantina, Temisto Cresfilho e Marlos Sampaio, e principalmente dos comerciantes e clientes. Bem melhor pelo que estava, ficou melhor para o pessoal aqui, para os moradores, chegou aqui para o chope para a cidade. Era um sonho da gente, um sonho do meu marido, já que ele faleceu, mas ele tinha esse sonho. Estamos tão felizes, porque era um sonho nosso, era esse ser realizado, né? O mercado conta agora com acessibilidade para portadores de deficiência, mercearias, barracas, praça de alimentação, e espaço para comercialização de pequenos animais. reformado e ampliado, o mercado inaugurado pelo governador do estado e comitiva no centro da cidade, passa a servir a Esperantina e a todos os municípios da região dos cocais. Esse convênio foi assinado no dia 30 de dezembro de 2011, então foram seis anos de espera da população de Esperantina. Há todos que colaboraram com isso, as emendas parlamentares, a ação lá da emenda anteriormente do deputado Marlos, então o importante é que obras boas, ela tem vários pais, várias mães, e quem ganha é a população. Eu estou aqui a convite da família do homenageado aqui, que é meu tio também, como também da família do homenageado, eu quero vir aqui para agradecer o governador, para agradecer a prefeita municipal, agradecer a todos aqueles que contribuíram para a execução dessa obra, porque é uma obra de grande importância para o município de Esperantina. Nós temos que levar em conta também a colaboração e a grande participação do deputado Temista Cris Filho, o presidente da Assembleia, que com a sua família também ajudaram. O deputado Marlos, o deputado federal Marlos, seu irmão, colocou uma emenda que foi de grande importância para a execução dessa obra. Esse aqui é um sonho, que poucos acreditavam. Isso aqui foi feito há 50 anos atrás, aqui foi reformado e ampliado. A ampliação do mercado de Esperantina é maior do que a estrutura antiga do mercado. E a maior parte dos recursos aqui é do deputado Marlos Sampaio, de uma emenda do deputado Marlos Sampaio. Claro que o governo do estado, o Wilson Martins e o Hélito Dias, deram a sua contrapartida. Tem dinheiro estadual no mercado? Tem. Mas a maior parte dos recursos é dinheiro federal, de uma emenda do deputado federal Marlos Sampaio. Agora, o que é importante? No início, ninguém acreditava. Hoje, nós estamos, mais uma vez, colocando um sonho em realidade que hoje muita gente olha e de recente. É isso mesmo? Para mim, é uma satisfação. Primeiro, por essa forma integrada, que é uma obra que tem a participação do município, do estado, do governo federal. Aqui, nós temos investimento que tem um impacto social muito forte. Aqui teve emenda do deputado Marlos, da nossa bancada federal. Na verdade, é um mercado que não é só de Esperantina, é um mercado para a região. E agora, poder ter um mercado com as tradicionais, o comércio, as bodegas, como a gente chama no popular, mas ter a área de carnes, a área relacionada a peixes, aves. Você poder ter a área relacionada a hortifruticultura, a garantir aqui a tradição de bons restaurantes, lanchonetes, uma tradição esperantina. Ou seja, tudo isso nos alegra, porque representa, na verdade, a condição de desenvolvimento com qualidade de vida. E quem também recebeu a visita do governador do estado e do presidente da Assembleia Legislativa foi a Amara, Associação para Bem-Estar do Menor Carente de Esperantina. Em Esperantina, depois de inaugurar o mais moderno mercado do estado, o governador Wellington Dias, atendendo a um convite do deputado Temístocles Filho, visitou a Amare, a Associação para o Bem-Estar das Crianças Carentes de Esperantina, que funciona há quase três décadas na cidade, sob o comando do alemão João Alemão. Dentre os milhares de beneficiados pela Amare, ao longo dos anos, está o Horizonte de Araújo Silva. Adulto, pai de família, residindo em Brasília, ele deu o testemunho da importância da Amare para as famílias carentes de Esperantina. Esse projeto para nós, o João, quando ele chegou aqui, foi resposta de orações, que a gente passava tanta necessidade, cara, que acho que Deus ouviu nossas orações e trouxe o João para nós na hora que nós mais precisamos, que era a hora que, cara, um prato de comida fazia toda a diferença na nossa vida. E o João, ele brigava com a gente, vocês, vocês não podem estar aqui só por alimento, cara, vocês têm que estudar, João, mas nós não temos condição, a nossa necessidade agora é alimento, João. E o João brigava muito, vocês têm, precisa estudar, precisa estudar, e ele batia tanto nessa tecla de estudar, é o estudo que quebra as fronteiras, é o estudo que quebra as culturas ruins, então, aí ele lutou, mas foi um tempo muito bom, de muita aprendizagem, que a gente aprendeu ser, ser o que nós somos hoje, ter um sentimento, ser honesto hoje. O deputado Temisto Clisfilho é um dos principais padrinhos da Amare, e ele quer o governador do estado também, como padrinho da instituição. Olha, nós ajudamos a Amare, porque se você olha, você vê várias crianças aqui, quase 500 crianças, imagina se não existisse a Amare, aonde estavam essas crianças, isso é um trabalho social, a gente trabalha com cimento e ferro, fazendo obras no município de Esperantina, mas tem que olhar também para o lado social, e neste caso aqui, é a Amare, como lá em Teresina, eu olho para a casa do oleiro, lá em Batalha, a banda, é, as pessoas estão nessa banda, isso ajuda o talento de muitos jovens, então, a Amare, quantos talentos? Teve gente que já foi até para a rede nacional, aqui, que estuda na Amare, então, o João Alemão, a Amare, faz um trabalho social, de primeira qualidade. Aos presentes, o governador Wellington Dias, disse que vai receber, o João Alemão, em audiência, para uma conversa, com a finalidade, de encontrar, uma forma, para o governo do estado, ajudar a Amare, a cuidar de crianças, carentes, em Esperantina. O coordenador da Amare, gostou da visita, que a instituição, recebeu, e espera, mais ajuda, para continuar, o trabalho. Eu só, posso estar, muito feliz e grato, que, nós estamos, recebendo esse apoio, engajado, do deputado, Temístico Esfilo, presidente da Assembleia, graças a ele, nós, podemos manter, a qualidade, do serviço, de assistência social, ao nível de excelência, sem, precisar, fazer, a redução, e, quero também, neste momento, agradecer, aos benfeitores, da comunidade, as panchinesas, aos padrinhos, as madrinhas, aos amigos, lá da Alemanha, que, há quase 30 anos, nos apoiam. e, a seguir, cânceres de pele, representam, 30% de todos, os casos, da doença, no Brasil. e, a seguir, e, a seguir, Transcrição e Legendas Pedro R. 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 um crescimento desordenado, a gente pode ter alguns tipos de câncer de pele. Que tipos são esses? Geralmente a gente divide entre o câncer melanoma e o tipo de câncer não melanoma. O mais frequente é o aparecimento do tipo não melanoma. Desse não melanoma, a gente tem dois tipos mais frequentes, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. E o tipo melanoma é o que vem das células que produzem o pigmento da pele, que são os melanócitos. Doutora Larissa, quando geralmente a gente fala de câncer de pele, muitas pessoas costumam associar só a região do rosto, mas esse câncer pode estar aparecendo em outras partes do corpo, já que todo o nosso corpo é revestido por pele? Claro. Geralmente o rosto pode ser mais atingido por conta da questão da exposição solar. Então geralmente a gente usa roupas que protegem um pouco mais a parte de baixo do corpo e o rosto fica sempre exposto. Mas qualquer área está sujeita ao aparecimento de câncer de pele, inclusive mucosas, lábios, pode aparecer inclusive no aparelho ungueal. Então realmente toda a superfície do corpo está sujeita ao aparecimento. Quais são os fatores que contribuem para o aparecimento dessa doença? Existem alguns fatores de risco. Então pessoas de pele clara, olhos claros, pessoas ruivas, loiras, têm menos melanina que protege a pele. Então elas são mais sujeitas ao aparecimento. Pessoas que trabalham com exposição solar muito frequente, trabalhadores rurais, pessoas que se expõem ao sol, esportistas, também estão um pouco mais sujeitas. E a gente sabe também que tem um pouco da questão genética que não está bem esclarecida pela medicina, mas que algumas pessoas são mais predispostas que outras. Doutora, em relação à senhora, a senhora falou da questão da cor da pele. Então isso quer dizer que as pessoas negras, as pessoas com pele mais escura, vamos dizer assim, elas estão menos propícias a ter essa doença? É, a gente considera que elas estão um pouco mais protegidas pela radiação, pela proteção natural da quantidade de melanina, mas elas podem desenvolver da mesma forma que outras pessoas de pele clara. Então todo mundo precisa estar atento realmente em relação a essa doença. O sol ainda é um dos fatores, vamos dizer, maior causador do câncer de pele? Sim, o sol está associado a todos os tipos, tanto o tipo melanoma quanto o tipo não melanoma. Então realmente, como é um fator que facilmente a gente consegue prevenir, então é uma coisa que a gente consegue atuar realmente de uma forma mais incisiva. Então desde a infância precisa estar protegendo em relação à radiação solar, porque a gente sabe que a radiação é cumulativa. Então aquela criança que está recebendo radiação vai alterar as células dela da pele e vai ficar isso gravado nas células. Então quando ela for mais velha, tiver 40, 50 anos, ela tem um risco maior de ter câncer de pele. Lembrando que o protetor solar a gente pode usar a partir dos 6 meses de idade. Já que a senhora tocou na questão do protetor solar, qual a importância desse produto na vida das pessoas? Então o protetor solar, geralmente a gente aplica, ele é geralmente em formato de creme, então é facilmente aplicável e ele consegue fazer uma proteção contra a radiação que causa os danos da pele de uma forma muito eficiente. Se a gente aplica de uma forma correta, e tem uma reaplicação durante o dia, porque a estabilidade do filtro vai perdendo a sua estabilidade ao longo do dia. Então a questão da reaplicação é super importante. Como escolher, como saber qual é o fator de proteção ideal para a minha pele? Geralmente, nós médicos indicamos que seja um fator acima de 30, mas se é uma pessoa de pele muito clara ou que trabalha ao sol, uma pessoa esportista que sua bastante, aí a gente orienta realmente um fator um pouco maior, 60, 70, até um fator mesmo 90, que já existe no mercado também. No caso da... a gente está no final de ano, as pessoas costumam viajar bastante, principalmente para o litoral do Piauí, que tem as nossas praias, e essa exposição acaba sendo inevitável, né? Acaba realmente as pessoas se expondo bastante. Existe um horário ideal de exposição a esse sol? O horário ideal seria o horário que não tem um pico solar tão incidente. que seria mais ou menos das 6 horas da manhã até umas 9 horas, né? E no finalzinho da tarde também, por volta das 5 horas, seria os períodos de exposição mais seguros que existem, né? Então, realmente, se for optar pela exposição solar, escolher os horários de menos sol. O fato de estar usando o protetor solar, estar se expondo ao sol das praias, isso já é um fator que ajuda ou isso não contribui tanto assim? Isso não é, vamos dizer assim, não é assim o fator certeza de que você está protegido contra os efeitos dos raios solares? A gente sabe que a proteção do filtro solar, ela não é 100%. Então, por isso que a gente pede sempre usar o protetor, mas mesmo assim, ficar embaixo de sombra, barraquinha, usar boné, porque a gente sabe que não é 100% a proteção. E mesmo, às vezes, a gente ficando na sombra, a gente sabe que a radiação solar, ela pode refletir, inclusive na areia, ela reflete e vem de baixo para cima, nos atingindo. Então, precisa, além do filtro solar, usar chapéu, ficar na sombra e usar roupas adequadas também, que hoje em dia existem roupas que têm um fator de proteção também. Doutora Larissa, para finalizar a nossa entrevista, o nosso tempo está acabando, quais são os principais sintomas dessa doença e, caso seja identificado, o que esse paciente deve fazer? A pele, ela é visível, então, qualquer alteração, a gente consegue identificar precocemente. Então, o surgimento de manchas na pele é que não saram, feridas que não cicatrizam, sinais que crescem de uma forma irregular, lesões de pele que sangram facilmente ao toque. Então, tudo isso são fatores que nos levam a desconfiar de que pode ter uma alteração de pele que pode ser um câncer de pele. Então, qualquer um desses sinais, a gente precisa ter uma consulta com o médico dermatologista para ele avaliar se é câncer de pele ou não. Existe possibilidade de cura? Existe possibilidade de cura, principalmente se detectado no começo. A maioria dos tratamentos são cirúrgicos, ou seja, a gente retira cirurgicamente. Mas existem outros tipos de tratamento também, pomadas que ajudam na imunidade, tratamento com gelo, até mesmo radioterapia. Ok, então a gente agradece a participação da médica dermatologista, doutora Larissa Aragão, aqui no Alep TV, primeira edição. Boa tarde, um ótimo dia para a senhora. Boa tarde. E a seguir, Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização no final do ano nas BRs que cortam Piauí. E a seguir, Polícia Rodoviária Federal Por conta do aumento do fluxo de veículos nas estradas do Piauí no final do ano, a Polícia Rodoviária Federal tem intensificado as fiscalizações com radares e bafômetros. A movimentação de veículos nas estradas do Piauí já é intensa nas vésperas do ano novo, principalmente na BR-343, onde a maioria dos terezinenses segue viagem para o litoral. A Polícia Rodoviária Federal já intensificou os trabalhos e investe nas fiscalizações. A operação de final de ano, que acontece entre os dias 29 de dezembro a 2 de janeiro, inclui o reforço de 30% no número de agentes nas estradas. Segundo o coordenador de comunicação da PRF, a operação será mais efetiva ainda no uso dos bafômetros, já que o percentual de infrações e acidentes envolvendo o consumo do álcool é maior nessa época. A Polícia Rodoviária vai intensificar a fiscalização, reforçando o policiamento com o uso de bafômetros, de radares ao longo das rodovias, para diminuir o número de acidentes e combater a criminalidade. Recentemente tivemos a aprovação da penalidade, aumentou com relação aos casos de acidentes com vítimas, em que o condutor estava usando bebida alcoólica. Então passou de 2 para 4, 5 para 8 a penalidade. Para quem ainda vai pegar a estrada, nunca é demais seguir as recomendações de segurança. A gente sabe que é importante o planejamento da viagem, a gente sabe que é importante você estar com a documentação em dias, você estar com o seu carro revisado para que você faça uma viagem tranquila e segura. É o respeito às normas de circulação, evite o excesso de velocidade, as ultrapassagens devidas, porque isso potencializa muito a questão do acidente. É importante chegar bem e em paz. É importante chegar bem e retornar melhor ainda. O que aumentou também foi a movimentação no terminal rodoviário Lucídio Portela, em Teresina. Rever os familiares, conhecer lugares novos. A movimentação na rodoviária de Teresina aumentou nesses últimos dias. Muitos têm planos para passar o Réveillon em outras cidades. Arianos. Picos. Sobral. Bacabal. Recife. Nesse período, tudo muda aqui na rodoviária Lucídio Portela. O fluxo de pessoas aumenta 45% referente aos meses anteriores. Se fizermos uma comparação ao ano passado, o aumento é de 10%, chegando a embarcar aqui mais de 3 mil pessoas todo dia. Nesse período, além de contratar pessoas, nesse período, a gente também trabalha em regime de horário extra, para atender toda a demanda do pessoal que está passando pelo terminal rodoviário. E para atender toda a demanda de passageiros, algumas empresas decidem aumentar a frota de veículos de acordo com os pedidos de passagem, chegando a dobrar o número de transportes. Todos os anos, a gente trabalha com carros extras. A gente faz uma média referente ao ano anterior e ao ano que vai passar. Aí, nesse ano agora de 2017, como caiu num feriado prolongado, aí tende a dar mais gente, entendeu? Aí a gente sempre trabalha com veículos extras. Aí, conforme a demanda vai aumentando, a gente vai disponibilizando mais carros para atender esse pessoal. Tem muita gente que deixa para viajar de última hora, até porque trabalha até sábado. Aí a gente tem que estar preparado para não deixar ninguém ficar sem viajar. Algumas viagens são longas e precisam de cuidados durante a rota e à espera dos ônibus. É bom sempre manter o cuidado, com suas pertenças também, malas e objetos que estão levando na viagem, para que não deixe solto, não se afaste dos seus objetos, porque acaba sendo extraviado. E final de ano é sempre a mesma coisa, muita comida, muita bebida e fica difícil resistir, não é mesmo? E se você já está preocupado, porque não sabe como vai fazer para perder aqueles quilinhos a mais que ganhou, fica atento às dicas. Foi depois de uma gravidez que Joselane chegou a pesar 70 quilos. Passou a fazer atividade física, adotou reeducação alimentar e eliminou 12 quilos. Hoje, com uma vida mais saudável, regulou bem até as comidas nas festividades de Natal. Mudança de vida, mudança de hábitos alimentares, então assim, eu procurei alimentos bem mais saudáveis, menos calóricos, saladas sem adicionação de produtos gordurosos, um franguinho light, um peruzinho light também, então assim, foi bem tranquilo. Nada de exagero, então eu estou de volta para a academia. E para quem não resistiu às tentações gastronômicas das festas de fim de ano e exageraram, a ordem agora é ter mais cautela e optar por treinos de baixa intensidade e longa duração, o que acaba por retornar o equilíbrio e o controle do corpo. É importante avisar que de todos os princípios do treinamento, o mais importante é o da continuidade. Você não precisa nem necessariamente, por exemplo, estar contratando um personal ou estar seguindo rotinas de treino mirabolante. Se você fizer o beabá, tipo se alimentando de forma saudável, E as receitas calóricas de Natal com muita carne, massas e bebidas alcoólicas também causam complicações à saúde. Daí a necessidade de um plano alimentar com foco em dieta detox e uma rotina mais saudável. A gente indica, na nutrição funcional, que a pessoa siga uma dieta detox. E como seria essa dieta detox? Não é um suco detox, você está consumindo todos os dias. Não, é um plano no qual a gente faz num ciclo de 21 dias, seria 3 semanas, no qual há inclusão de alguns nutrientes, alguns grupos alimentares, também há exclusão de alguns grupos alimentares em determinadas semanas e dias, para com o intuito de desintoxicar o organismo, já que ele sofreu esse impacto de excesso, de muitos grupos alimentares em excesso. Além disso, a inclusão de alguns nutracêuticos e nutricosméticos manipulados, que podem estar auxiliando nesse processo de detoxicação. E com a proximidade do Réveillon, a especialista lembra que há uma diminuição na qualidade do sono, o que acaba sendo prejudicial à saúde, e fala dos cuidados especiais nesse período. Geralmente as pessoas dormem muito tarde, então o metabolismo fica totalmente alterado, o que a gente chama de desbiose, desbiose intestinal, sem entender como o processo, o que deve estar consumindo, qual é o horário certo para cada coisa. Então é importante que as pessoas, elas entendam que devem consumir a bebida com moderação. E a seguir, Projeto Saúde no Monte incentiva a prática de atividade física para uma melhor qualidade de vida. É daqui a pouco. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Vamos falar agora de saúde. Há dois anos o projeto Saúde no Monte vem ajudando crianças, adultos e idosos do bairro Monte Castelo a conquistarem um estilo de vida mais saudável através da atividade física. O projeto é desenvolvido por profissionais de saúde em parceria com a Universidade Estadual do Piauí. Antes do início das atividades, a verificação da pressão arterial para saber qual tipo de atividade física poderá ser realizada. Tudo monitorado por profissionais da área de saúde. Isso a gente tem que verificar a pressão delas, né? Para saber se está tudo normal. Porque tem os limites para a mulher e para o homem. Se tiver um pouco alterada, aí elas não podem fazer exercício físico. Tem que esperar um pedaço, relaxar, descansar para não aumentar mais ainda. Saúde, bem-estar, homeostase. Tudo com muita alegria e animação. A professora de educação física, Edirlane Soares, é quem dita o ritmo para uma turma de gerações diferentes e com a mesma disposição. Nós ofertamos atividades voltadas para a educação e saúde, né? Através das atividades, das práticas corporais. Nós debatemos com eles alguns assuntos também. E além de ofertas de dança, de exercícios resistidos, pilates, exercícios de pilates também, porque nós somos uma equipe multiprofissional. Na nossa equipe, ela tem profissional de educação física, tem assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. Então, é uma equipe multiprofissional que procura ofertar os mais variados tipos de atividades para esse público, né? E a dona Antônia confirma o que disse a professora Edirlane. Aos 85 anos de idade, ela não perde uma atividade. Eu tinha assim, muito negócio na minha coluna, só via doente. Mas depois que eu peguei a brincar aqui, melhorou demais. Faço caminhada, todo dia eu faço caminhada e faço rinascos aqui. Jaelton Castro é aluno da APAI e confirma a melhoria da qualidade de vida dele desde quando começou as atividades no projeto Saúde no Monte. Melhorei na respiração, coordenação motor, aqui tem dança, tem tudo de um pouco que a gente possa interagir. E o último dia de atividades do projeto Saúde no Monte foi realizado na Unidade Básica de Saúde do Monte Castelo. Um sentimento de missão cumprida de todos os profissionais que têm a missão de levar cada vez mais saúde para todos. Saúde, monte! O nosso propósito, enquanto Universidade Estadual do Piauí, residência, é fazer essa parceria com a Fundação, com a Unidade Básica e com a CESAP para levar mais saúde à comunidade. Esse é um dos nossos objetivos. E como vocês podem observar, está cumprindo, entregue, mais uma vez, um grupo de atividade tão eficiente como esse, promovendo saúde e qualidade de vida. E o Alep TV, primeira edição de hoje, fica por aqui. Quer rever as matérias exibidas nesta edição? Basta entrar no nosso site, é o tvassembleia.org. A todos, muito obrigada pelo carinho da audiência. Uma ótima tarde e até amanhã. Tchau! E aí